A gente vai conversar com o José Wilson, ele que está aqui mais uma vez no seu município, José Wilson, das figuras da Federação de Trabalho e da Agricultura do Estado do Ceará, hoje já está um pouco mais acima Brasília. A gente viu que você chegou acompanhada aí com a doutora Maria de Socorro, que representa a presidente do Conselho Nacional de Saúde, tem lá mais uma vez o seu trabalho, que consegue trazer pessoas em luxo, importantes para agregar e somar aqui na sua terra. E eu queria que você pudesse falar um pouco da importância dessa conferência. É importante primeiro porque é o município em que a gente gosta, onde estão as nossas raízes. É um município que durante a minha trajetória do movimento sindical, independente de relação política, eu sempre procurei ajudar, procurei estar presente, procurei, dentro das minhas possibilidades, poder contribuir com alguma coisa para melhorar a realidade do nosso município. E estar com a Socorro aqui no município de Independência, para mim é um privilégio muito grande, por ser o nosso município, e também por a gente conseguir fazer com que a Socorro possa sair com tantas solicitações, com tantas demandas por aí afora, nesse momento final das primeiras etapas das conferências de saúde, a Socorro poder estar no nosso município. É um orgulho para mim e é também uma forma dela privilegiar também o nosso município e algumas ações em que ela presenciou aqui para o município de Independência, em que ela acompanhou, em que ela ajudou a articular. Quando foi para discutir os recursos para o hospital aqui de Independência, ela estava junto lá no Ministério da Saúde com a gente, as unidades básicas que estão em construção, ela estava junto conosco. E é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, porque foi assessora da Contag, era minha assessora na Contag, e a ida dela para presidir o Conselho Nacional de Saúde foi um esforço muito forte da Contag, com outras organizações, de usuários, de trabalhadores, do próprio governo, para poder, primeiro, a gente aceitar a indicação dela, ela disponibilizar o nome para ir para a presidência do Conselho. E depois o esforço para poder garantir a eleição, que é uma disputa muito grande. E isso para nós é importante, porque ela está conseguindo fazer um grande trabalho. Pela primeira vez no 75 ano de Conselho Nacional de Saúde, um usuário é presidente, pela primeira vez é uma mulher que é presidenta, e é uma negra, é uma nordestina, então tem muita simbologia nessa história dela estar hoje presidindo o Conselho Nacional de Saúde. E vim aqui também, é trazer ela aqui para ela poder trazer uma fala nessa conjuntura nacional da saúde, e dizer para o povo de independência o quanto é importante que a gente possa continuar fortalecendo o SUS, o quanto é importante a gente garantir uma política pública de saúde, de forma universal, de forma que ela possa chegar com qualidade para as populações, sobretudo do campo, né, do campo, cidades pequenas como a nossa, que sofre as dificuldades enormes por falta de estrutura, por falta de condições, né, recurso curto. Então, vim aqui, é na verdade, de certa forma, deixar as pessoas um pouco situadas dessa conjuntura que nós estamos vivendo hoje, relacionada à saúde, aonde o sistema privado de saúde cada vez mais, né, maqueia a política pública, cada vez mais dificulta, investe mais na questão de usufruir, de se beneficiar dos recursos públicos para poder se fortalecer e aos poucos tentar desgastar a saúde pública. Então, é um motivo de alegria, Henrique, estar aqui com você, estar aqui no meu município, presenciar aqui nessa conferência por todas essas questões que para nós é muito simbólico. Eu finalizo essa matéria falando de uma coisa importante. Nós tivemos aqui, até no pouco início de janeiro, fazendo algumas críticas à administração do prefeito Walter Linho. Críticas justas, válidas. E nos deparamos com a sua assessoria e havia 40 promessas de campanha. Dessas 40 registradas em cartório, 35 estão cumpridas. Uma cronologia de execução de obras grandes. Isso nos convenceu a vir e mostrar essa realidade que estava oculta. E entre essas, os agentes de edemia e agentes comunitários de saúde são pagos por recurso do próprio município, com a sua vivência e experiência e principalmente com a sua seriedade. Todos esses indicadores atestam que Walter Linho tem colocado a independência no rumo certo, que está embutido de bons propósitos para melhorar cada vez mais esse município. Quando eu disse agora há pouco, quando eu sempre falei que independente de posição política, eu sempre estive à disposição e sempre fiz alguma coisa para melhorar o município de independência, eu não tenho dúvida de que o Walter Linho é o prefeito que mais fez pelo nosso município, que mais tem se esforçado e que não tem parado. Apesar das dificuldades que ele tem, do ponto de vista da doença dele, que o torna ele, de certa forma, com algumas limitações, mas por outras questões ele se supera a outros gestores que por aqui passaram, na medida em que ele, às vezes, até se sacrifica alguma questão básica para economizar dinheiro, para poder fazer alguma coisa que é prioridade no município, os esforços que ele faz de ir a Brasília, de ir em Fortaleza, para poder buscar recursos, e estar sempre presente nos eventos, atento à agenda do município. Então, eu destaco como um prefeito que mais fez pelo município de independência, que mais tem se esforçado, tem sido um prefeito humilde, simples, democrático. Infelizmente, nós vivemos uma situação que é no Brasil todo, que as pessoas, às vezes, apontam para arranjar culpados, e, às vezes, essa culpa quer encontrar na presidência da República, mas é um problema hoje da crise política que existe instalada no Brasil todo. É uma crise instalada, que sofre os municípios, sofre os estados e sofre o governo federal. E o Walter Lindo tem buscado superar essas dificuldades, procurar fazer um esforço para manter os funcionários em dia, fornecedores, com todas as dificuldades que eu tenho acompanhado, e ainda conseguir fazer algumas obras, ainda conseguir buscar recursos estaduais, recursos federal, para poder atender as necessidades do povo de independência. E na área da saúde, a gente tem acompanhado aí também os esforços para melhorar o hospital, para melhorar as unidades básicas, para ter as equipes completas de programa de saúde da família. Então, eu destaco que ainda precisa fazer muito, ainda tem muito o que fazer para se melhorar muito, mas eu quero destacar que tem sido um prefeito que tem procurado atender as necessidades do povo, tem procurado satisfazer e fazer uma gestão bastante democrática, de forma a atender as prioridades e o seu plano de governo, como você disse, que tem perseguido para concluir, para chegar aos 100%. Então, eu vou deixar o seu plano de governo,